A luminária O toma partida do tema desta edição do Prêmio de Design e faz uma alusão à forma circular. A peça foi projetada para emitir luz quente e indireta, num formato que se assemelha à lua minguante. O caráter minimalista da luminária está presente tanto em seu desenho, composto por formas geométricas simples, como na economia de materiais. Além da parte elétrica, cada luminária usa uma única placa metálica que é dobrada, cortada e soldada antes de receber a pintura eletrostática branca. A simplicidade no design e no processo construtivo permite que a peça seja acessível, além de facilmente reproduzida nas mais diferentes escalas. Aropulia 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 Obrigado.